Agora, vamos para outra região, vamos falar do centro da cidade. Teve um homem que foi preso após enforcar a vítima e roubar o celular dela no centro da cidade de Uberlândia. Você não ouviu errado, eu disse enforcar. Isso aconteceu, gente, no fim da manhã e teve a ajuda da população. Sabe por quê? Porque foi graças à população que este homem foi preso. Vamos à região central, Carolina Barros tem todos os detalhes do que aconteceu, Carol. A gente veio até o local onde isso aconteceu, Rafa. Nós estamos no cruzamento da Avenida Cesário Alvim com a rua Olegário Maciel. Olha só a movimentação, né? Não tem muito tempo que aconteceu isso não, foi por volta de 10 horas da manhã. Já no finalzinho da manhã o movimento provavelmente já era bem parecido com esse que a gente acompanha aqui agora na hora do almoço. Só para situar o pessoal, olha só, a rua Olegário Maciel é aquela que começa lá próximo à Avenida Getúlio Vargas e vem trazendo todo aquele trânsito aqui para o centro de Uberlândia. E a Cesário Alvim também de intenso movimento, né? A vítima é uma mulher de 40 anos. Ela estava ali na rua Olegário Maciel, a pé, andando pela rua, no sentido aqui à Avenida Cesário Alvim. Quando esse autor chegou, quando esse homem chegou por trás dela e ele a enforcou, ele pegou essa mulher pelo pescoço, enforcando essa mulher e exigindo o celular dela. É claro que ela entregou o aparelho, o celular e o homem saiu correndo. Só que havia pessoas por aqui que perceberam essa movimentação, que acompanharam o momento desse roubo, dessa agressão a essa vítima. E esse homem acabou então sendo perseguido por outros dois que estavam bem ali, naquele posto de combustíveis, onde Gaspar Gonçalves está mostrando para vocês agora. A dupla estava ali em uma motocicleta, percebendo essa movimentação. Seguraram esse homem ali na calçada do posto de combustíveis até a chegada da polícia militar. E foi aí que esse homem também acabou sendo preso, né? Foi contido primeiramente, o pessoal acionou a polícia. Aqui próximo, ali na Praça Tobal Vilela, que é na próxima esquina, tem também uma base da polícia, né? E os militares chegaram com certa rapidez e prenderam esse jovem de 21 anos em flagrante. Isso porque tinha acontecido a poucos metros de distância daqui dessa esquina, ali na rua Olegário Maciel. E essa vítima que foi abordada dessa forma covarde, né? Sendo enforcada. O homem a pegou por trás, pelo pescoço e exigindo o celular. É claro que ela entregou, porque a gente não deve reagir numa situação como essa, né? Mas essa vítima acabou tendo o seu aparelho restituído em uma ação muito rápida. Primeiramente, desses dois homens, que felizmente perceberam tudo. E sendo dois, acabaram conseguindo conter esse jovem de 21 anos. E depois, pela polícia. E ele acabou sendo conduzido, então, para a delegacia para prestar os esclarecimentos. Agora deverá responder por esse crime, né? Nesse caso, de uma tentativa de roubo, já que ela acabou sendo frustrada por esses dois homens. Rafa, agora olha aí a movimentação desse cruzamento da rua Olegário Maciel com a avenida Cesário Alvim. É pleno centro de Uberlândia. É debaixo de várias câmeras de segurança, de vários olhares também. Porque a movimentação realmente é muito intensa aqui nesse trecho ao longo de todos os dias. Tem câmera do olho vivo. Olha aí a imagem do Gaspar mostrando para vocês. Então, tudo isso, inclusive essas câmeras que têm alta definição, né? É possível fazer até reconhecimento facial. Então, nada disso impediu que esse homem cometesse esse crime, esse jovem de 21 anos. Mas ele acabou se dando mal dessa vez, Rafa. É, se dando mal em relação a essa história. Mas graças à ajuda da população e, ao mesmo tempo, é aquilo que a gente vem falando e relatando durante toda a semana. A população está cansada e insegura com tantos crimes praticados na região central. Isso é muito, muito sério. Muito sério. E o que está sendo feito pelas autoridades de segurança não está dando certo. Precisamos buscar uma nova alternativa. Precisamos conversar mais. Juntar com a CDL, que é responsável pelos lojistas ali, que representa, melhor dizendo, grandes lojistas ali da região central. Discussões precisam acontecer para melhorar, principalmente, a sensação de segurança, para que isso não prejudique, daqui a pouco, financeiramente, os comerciantes também. Isso é muito sério. Muito sério. A gente vai continuar acompanhando de perto essas discussões, amiga e amiga. E, tendo qualquer novidade, a gente volta a falar sobre isso aqui na nossa programação.